Eu tinha nem fechou, pulou, pulou, pulou Eu sei que Deus vai acima de mim, eu estou Eu não tenho culpa, porque estava Tanto um estil, tanto um de amor Eu tenho a minha fé, mas eu sei, mas eu sei crer E já não me fizemos Eu nem vou entrar, um longo dia até Eu sei mais o mar, um segundo eu tenho E duas e duas pra você Aê, trem bom é coisa boa, né? Porrozão aí pra vocês e não se esquecendo que no próximo sábado é Raveli Rodrigues fazendo aqui a festa pra vocês Então tá aí, né? Sábado que vem Raveli Rodrigues fazendo aqui a festa Brilhante Beleza, moçada? Então é isso aí É isso aí, meu irmão, não é isso? Mão cheio de novo É isso aí, meu irmão, não é isso? É isso aí, meu irmão, não é isso? É isso aí, meu irmão É isso aí, meu irmão, não é isso? Abertura Mão cheio de novo É isso aí, meu irmão, não é isso? Só não é louco, não sei o que vai embora Foi me bailar, me dançar, só não me vou Foi me bailar, me dançar, só não me vou Te acarar, me dançar, chefe de ver Só não é louco, não sei o que vai embora Foi me bailar, me dançar, só não me vou Foi me bailar, me dançar, só não me vou Te acarar, me dançar, chefe de ver Só não é louco, não sei o que vai embora Vem comigo! Começa a animar Me cantou, cantou, não sei o que vai Fica louco, não sei o que vai embora O meu cheiro, meu sabor, me enrar Só não é louco, não sei o que vai embora Foi me bailar, me dançar, só não me vou Foi me bailar, me dançar, só não me vou Te acarar, me dançar, chefe de ver Não é louco, não sei o que vai embora Foi me bailar, me dançar, só não me vou Foi me bailar, me dançar, só não me vou Te acarar, me dançar, chefe de ver Eu não lembro, não sei o que vai embora Agora, também, a alcinha que você está lá de casa Assim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 LA ARADA A avocado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Vai deixar ele Vai deixar ele Vai deixar ele Dançar 約 vai aqui Foi E Nós Antônio Paraná De Mínio Pelo Para Da Amanda Ela Huh É kt bargaining ly sem Prometa 後 I É doce a lá, tu vai estar cá, segura-me! É para a nossa ponte estar feliz, o sapulão que é que te grudir É para a nossa ponte estar feliz, o sapulão que é que te grudir É doce a lá, é doce a cá, quero ver como vai estar É doce a lá, é doce a cá, quero ver como vai estar Eu não sei o que vai dançar, eu não sei o que vai dançar Eu não sei o que vai dançar, eu não sei o que vai Eu não sei o que vai dançar É doce a lá, 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 é Eu quero tá, eu quero tá no meio Só pra ver que eu vou dançar Dança, clima 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 E daqui a pouquinho tem que ser a polinha pra matar a saudade Dança, clima 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 É assim que eu quero dançar Eu quero dançar com mais É assim que eu quero dançar Aí, dá-se o que eu quero dançar E aí, o Fui Carbou Isso é Não se esqueça Que esse sábado que vem é É Raveli Rodrigues Então tá aí, né Sábado que vem é Raveli Rodrigues Fazendo aqui a festa pra vocês Dançar até as tantas Beleza? Ei, Raça, pega uma hora Acha aí Saiu aqui, o Carbou Tudo comigo E aí E aí E aí E aí O que é isso? Hoje eu fico pensando O que eu faço com você Não sei que eu te vi Não sei o que eu sei O que eu faço com a noite Chega cá Não fica pra ir lá Eu sei, eu sei, eu sei E vou me ver a cantar Teu bem E das eras de sonho Você é uma linda Nas eras de estrelas Você fica a bailar Te amo, meu bem Parecia minha vida Eu não posso me ver Se eu tenho ainda Guarda essa pessoa E das eras de sonho Eu não sei o que eu faço com a linda Nas eras de estrelas Eu não sei o que eu faço com a linda Virando o que eu quero E parecia minha vida Eu não posso me ver Se eu tenho ainda Eu não sei o que eu faço com a linda Eu não sei o que eu faço com a linda Eu não sei o que eu faço com o que eu faço com a linda Indo nesta Boa noite. 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 Vamos lá, vamos lá. Amém. Eita. Forração gostosa aí pra vocês. Mas não se esquecendo, que no próximo sábado, é Raveli Rodrigues fazendo aqui a festa pra vocês. Dançar até mais ou menos as cinco. Beleza? Cinco às três a gente vê o que acontece, né? Então é isso aí. Vem mais forró por aí. Tchê, tchê, tchê. Vem, bora dançar. Então, o chameleano, é dançar pra tudo nessa casa. Vem comigo. Vamos dançar. Carrochinho, carrochinho. Com licença. Vem, bora dançar. Vamos dançar por aqui. Cê, tchê. E cê sabeira. Há uma paxão legal. E esse decente sai se costumura45. Vem, bora dançar. É dançar. Amém. 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 Eu sem você, ou sem eu bem Levo a lembrança, desse amor bonito Também tem esperança, de coração abrigo E possa mostrar bem, sentir você só para mim Eu sem você, não sou ninguém Eu sem você, não sou ninguém Eu sem você, não sou ninguém Gostou, foi o barulho? Obrigado É isso aí Olha, não se esqueça que sábado que vem É Rabelio Rodrigues Aqui fazendo a festa para vocês Antes até nas tantas Olha atenção, a diretoria está pedindo aí o pessoal Está aí o Neto tomar aí a sua cervejinha Para colocar as latinhas nos tambores Beleza? É não jogar no chão Ou então você pode deixar também em cima das mesas Beleza? Então é isso aí, um pedido aí da diretoria Beleza? Beleza? Beleza, moçada! Vamos pro arco-chim pra ser caro de calor Fazendo animação pra vocês aí Aí, ó Segura uma batinha comigo É mais uma vez assim Vai lá, Martinha! Vai lá, Martinha! Vai lá, Martinha! Vai lá, Martinha! Leva para mim Para o que você sente com mim Que caro que será Quando você encontrar Bate no legal Bate no ponto de cacaboe Viro, viro, viro Minha cabeça Bate no legal Bate no cacaboe Viro, viro, viro Minha cabeça Pode lançar a babadinha Será que você quer, será que você quer, será que você quer, sim, minha mulher? Será que você quer, será que você quer, será que você quer, sim, minha mulher? Preta, fala pra mim, fala que você sempre comigo, dirá o que será, quando você me tocar? Tá dançando a madinha? Não, não, cara. Eita, fala, eita, aí, beleza. 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 É só, trinque-te, trinque-te, trinque-te Aê, legatinho! É isso aí, mais uma vez lembrando que sábado é viver A Bete Rodrigues aqui fazendo a festa para vocês E mais uma vez a gente vai pedindo aí, em nome da diretoria Para o pessoal aí das latinhas, né? Vamos colocar nos tambores Ou então deixar em cima da mesa, beleza? Vamos dar aí, né? Pedindo aí da diretoria Para o pessoal aí das latinhas, colocar nos tambores É isso aí, bora, não dá mais nada Aqui eu vou brincar agora comigo Achei do mal Vamos chutar dinheiro aí Essa é a Doria de Caixinha É, dois para lá, duas para cá Aô! Peça! 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 Aê! Vaçu! Aô! Peça! A gente vai te falar disso! Aô! Peça! Ailton! Onde anda meu amor? No colô não encontrei Vou embora pra bem longe E saudade eu vou querer Pedi ela pra voltar Ela não me atendeu Vou só brincar pra chamar Eu não sabia ser Vou só brincar pra chamar Eu não sabia ser Sexta-feira vai estar no borrão na outra hora Sua casa fora de casa Pega a língua Dois pra lá, todas pra cá E quem era pra voltar Ela também atendeu Vou só brincar pra chamar Eu não sabia ser Vou só brincar pra chamar Vou só brincar pra chamar Eu não sabia ser Seu amor Vou só brincar pra chamar Vou só brincar pra chamar Vou só brincar Vou só brincar Tô tigena pra mim Eu quero você Eu quero você Eu quero você Tantinha pra mim Costa de mim Pega a mochila e você clara Vem comigo Meu amor Só uma noção Pra mim pode ser doce Perder o seu dono Do seu coração Você é mãe Que eu sempre vi Quero você Quero você Quero você Tantinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Tantinha pra mim Quero você Quero você Devar o seu dono Quero você Queroo você Quero você Quero você Quero trout Quero você É isso aí, está aí mais um verão, porque sábado é a Bela e Rodrigues, fazendo aqui a festa para vocês. Beleza, mas sábado então tá aí, né? Sábado que vem, a Bela e Rodrigues, aqui, fazendo com o Rosão. Vamos comigo, nossa, que é o Rosão, vamos daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora daqui a pouco que o Caetiros está em lado Para vocês novamente Agora sim E aqui 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 Agradeço a presença de todos vocês aí A galera de Goriã é Aqui do Taberaí E vamos começando assim ó E fora E Dona e Jorge Dona e Jorge A galera de Taguari E aqui E aqui E aqui E aqui Música 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 Oi meu irmão, tem uma coisa boa, corrosão gostoso aí pra vocês E mais uma vez, eu gostaria de lembrar que sábado é a Véle Rodrigues Aqui fazendo a festa pra vocês, dançar até às 5, 5 às 3, a gente vê Beleza? Então é isso aí Aí cara, vamos lá daqui a pouquinho, você tá de volta comigo É dessa chatinha com o gafim, é dessa batu do sacado Agora Deixa o pecado lá dentro É dessa batu do sacado É dessa batu do sacado Mostra bem É dessa batu do sacado 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 Amém.